Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Último dia do ano, que delícia! Último dia útil, né? Retrospectiva na área. Ah, e tudo começou a grande ideia com a experiência do mais velho e a ousadia do mais jovem. Conta aí, Victor! Isso mesmo, eu dei sugestão pra minha mãe. Ela queria pensar por um mês sobre isso, mas eu tinha prestes pra começar com esse projeto. Então a gente tinha só um combinado, que era compartilhar vivências pra que as outras famílias nunca se sentissem tão sozinhas quanto a gente se sentiu um dia. E nesse menino me colocando pilha, a gente se apertou assim diante do computador, gravamos o nosso primeiro vídeo, A Busca pelo Diagnóstico. Você se lembra, Victor? Nossa, foi tão marcante! Vamos relembrar? Olá, eu sou a jornalista Selma Sueli Silva, o Victor é autista, ele tem a síndrome de ásperes. E como as coisas são tão diferentes pra nós, até as coisas banais, até as coisas complexas, como é que elas são diferenciadas, não no sentido pior ou melhor, mas em ambos pra nós? Hoje eu vou falar sobre como tudo começou. Continuamos fazendo tudo de uma maneira caseira, mas já com a ajuda de amigos, e gravamos também sobre seletividade alimentar. Pano pra manga, hein, Victor? Nossa, eu que o diga! Vale a pena conferir. Novamente nessa sexta-feira com vocês, pra conhecer esse fascinante mundo autista. E a gente prometeu falar sobre seletividade alimentar. Fácil, Victor? Eu já ia falar que não é nada fácil, dificílimo. Aliás, é um ponto complicado da nossa relação. É. Inclusive, um tio de briga, né? Victor, você não come nada. Eu já falei, não é que eu não como nada, eu como pouco. Pouco é diferente de nada. Victor, tem jeito de você contar aqui pros nossos amigos e amigas qual que é o seu prato favorito? Prato favorito? O que você mais gosta de comer? Uai. Sabia que eu ia pegar. Também falamos sobre sexualidade. Uh! É um tema bem polêmico e muito importante. Veja aí. Nós vamos falar sobre sexualidade. E num primeiro momento a pessoa fala assim, Ai, meu filho pré-adolescente, sexualidade, sexo. Não é bem assim. Sexualidade não tem a ver apenas com o sexo. Tem a ver também com as relações humanas, principalmente. Ele pode ser homossexual, ele pode ser heterossexual, ele pode ser assexuado. Em todos esses casos, a gente tem que ver se não é uma cobrança, às vezes, social, uma ideia de que a gente precisa ter um relacionamento afetivo pra ter uma vida socialmente aceitável ou se a gente tem esse desejo mesmo. Passamos também pela benigna filmes-produção e vivemos momentos de muito carinho. Como no vídeo que eu fiz com a minha avó. Eu acho a minha avó maravilhosa. Ela une a juventude e o espírito dela com uma experiência de toda uma vida. Vamos conferir. Hoje é um programa até muito especial pra mim, porque uma coisa que eu costumo falar é que a família é muito importante. E uma pessoa que foi muito importante pra mim, e ainda é muito, é a minha avó. Irene. Olá, vovó. Oi, meu amor. Linda. Oh, graças. Ainda balbuciando com três meses, você repetir o mesmo som de balbucio por oito, nove vezes seguidas. Inteligente, procurando ajudar, mas ao mesmo tempo, quando você pensa na crise, é outra pessoa. Tem que lutar pra crise demorar o mínimo possível e vencer. Isso mesmo. Porque nós somos parceiros nessa luta. Assim, ó, quando ele tá procurando o carinho da vovó. E eu sou muito grata à minha avó, porque ela realmente é uma pessoa que me compreende. Victor, saudade da vovó. Nada como relembrar. Você se lembra que foram tantos comentários. Minha mãe é danada. Ela é incrível, é uma pessoa maravilhosa. Eu sou doido com a minha avó, com o bom humor dela, com tudo. E o mundo ásperge, o mundo do autista, ele conta com muitas vovós maravilhosas. A gente sabe disso. Beijo a todas vocês. Vocês são muito importantes. Tchan, 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 tchan. Em agosto, surgiu nas nossas vidas uma agência muito experiente em produzir vídeos e divulgá-los na mídia. A Vilarejo Comunicação, que por meio do Dani Starley e sua equipe, criou pra gente o logotipo do Mundo Asperger. Agora, mais recentemente, colocou nosso site no ar, mundoasperger.com.br, documentou palestras, fez o documentário também do lançamento do livro Daniele Asperger. Diretamente com a gente estão sempre a Débora, o Cassiano, a Isabelle e tem também a Cristine, que esteve com a gente desde agosto. Foi uma fase muito boa e a gente se profissionalizou bastante, não é, Victor? É isso mesmo. Eu sou muito grato por essa parceria e com o apoio da Vilarejo nós pudemos fazer vários vídeos e entrevistas, inclusive, com a doutora Ljubiana. A doutora Ljubiana é uma das profissionais fantásticas que conhecemos esse ano. Ela tem uma visão positiva e realista do autismo. A terapeuta ocupacional Elis Dresa, que falou sobre terapia ocupacional, Teó, e a Alexandra Rangel, que nos ensinou sobre terapia ocupacional e a inclusão eficiente. A psicóloga Lídia Prata Cruz, falando sobre colapsos, e a Tati Guetti, que ampliou nosso conhecimento, explicando sobre o Flortime. Mãe Rubinger também esteve com a gente como uma Asperger adulta. A prima do Victor, Rebeca Martins, marcou presença falando sobre como a família pode ajudar. Além do lindo depoimento de uma mãe muito querida, Michele Freitas, em Relato de Mãe. Houve também temas recorrentes, muito pesquisados no YouTube. Crises e incômodos na vida de uma autista. E no final do ano, a grande surpresa, meu próprio diagnóstico com uma autista também. Muito obrigado pela sua parceria e pela sua companhia. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Feliz 2017! Dessevci! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma